Oi pessoal, aqui é Sandro e hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Nos dias de hoje, infelizmente, o trabalho é algo que tomou uma proporção muito grande em nossas vidas. O trabalho, ele é supervalorizado, ele é sobrevalorizado, a ponto de todo mundo se vangloriar de estar o tempo todo ocupado. Mas eu tenho uma notícia para fazer você pensar. Trabalho demais nem sempre significa resultado. Não confunda movimento com resultado. Eu vou contar uma história para vocês muito curta sobre a minha questão pessoal. Há algum tempo atrás eu era o tipo de pessoa que não permitia fazer nada na vida a não ser trabalhar. Se eu viajava, eu achava ruim. Se eu ia para uma academia ou algo do gênero, eu acreditava que estava perdendo tempo e assim por diante. Eu não me permitia praticamente nada. Meus momentos de lazer eram cada vez menores e o que ocupava cada vez mais tempo na minha vida era o trabalho. Hoje de manhã eu fui correr na praia de boa viagem. Eu moro em Recife e hoje eu falei o seguinte, eu não vou na academia, quero ir na praia. Eu acordo regularmente entre 5 e 6 horas da manhã. Em Recife, às 5 e meia da manhã, o sol já está bem forte e é uma delícia correr na praia. Hoje a maré estava baixa no momento que eu estava por lá e eu fiz a minha corrida. Fui até a ponta da praia e no que eu virei para voltar e terminar a minha corrida, eu dei de frente com um mar lindo, verde, muito bonito e me veio uma onda de agradecimento, uma onda de satisfação enorme. Eu olhei para aquilo e fiquei maravilhado e pensei comigo, eu sou uma pessoa privilegiada. Privilegiada não só pelo fato de estar aqui em frente a esse mar tão bonito. Mas eu também sou privilegiado porque hoje eu acredito que esses momentos, como aquele que eu estava na praia às 6, 6 e meia da manhã, correndo de frente para o mar, é um momento que eu decidi que é importante para mim. E por isso eu sou um privilegiado, porque eu passei a pensar de forma diferente. E pensar de forma diferente é exatamente ir contra a maré que a gente vê em nossa sociedade. Todo mundo acredita que o legal, o bacana, é trabalhar, 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 trabalhar e trabalhar. Você vai ver amigos falando o tempo todo que está muito ocupado. Você vai ver amigos falando o tempo todo que não tem tempo para nada. Mas você vai ver também que essas pessoas falam isso se vangloriando destas situações. Nada contra, nada contra. Eu também tenho momentos em que eu trabalho demais. O que eu não acredito é que fazer isso por um período de tempo muito prolongado seja algo refetivamente produtivo, benéfico. Ao longo tempo eu acredito de verdade que isso acaba com a sua saúde. Eu acredito verdadeiramente que isso acaba com a sua criatividade. E eu acredito verdadeiramente que isso tem uma tendência forte de levar você a uma situação de rodar no piloto automático. Você perde a criatividade e ao longo do tempo, sem perceber, você vai estar fazendo as mesmas coisas dos mesmos jeitos e esperando que resultados diferentes ocorram. Simplesmente isso não vai acontecer. Por isso eu digo que cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental é fundamental. E uma corrida como essa que eu fiz na praia, de boa viagem hoje, é não só um cuidado com a minha saúde, mas o fato de estar num lugar tão bonito, no sol, numa praia, correndo, isso me ajuda a cuidar também dos meus momentos, cuidar da minha saúde mental. Então pessoal, quando você dedica tempo pra você, pro seu lazer, pra cuidar de outras coisas da sua vida, que não é somente trabalhar, você vai perceber que a sua produtividade ao invés de cair aumenta. você vai perceber que a sua criatividade melhora, você vai perceber que vai ser capaz de produzir coisas muito mais legais e ideias novas vão surgir. Hoje, durante a minha caminhada, várias ideias surgiram, inclusive a ideia de falar com você hoje, nesse vídeo, sobre os cuidados da sua saúde mental e da sua saúde física. cuidar da sua atividade física e da sua saúde mental e cuidar de outras áreas de sua vida, que não seja somente o trabalho, são atividades correlatas e que facilitam o caminhar, que facilitam você chegar mais longe. que faz com que você adquira outras competências que não sejam somente aquelas verticais relacionadas à sua área de trabalho, relacionadas à sua área de atuação. É fundamental que isso ocorra na sua vida e que você procure isso com muita dedicação. Caso contrário, eu posso te dizer, sem a menor sombra de dúvidas, que você vai entrar num modelo de trabalho automático, você vai se robotizar e provavelmente nem vai perceber. De repente, coisas ruins ou desagradáveis podem acontecer com você, como a perda de um emprego, a quebra de um negócio, a performance, ir por água abaixo, seus rendimentos diminuírem e, de repente, você vai se perguntar, mas por quê? O que é que eu fiz? Eu trabalho tanto? Sou tão dedicado? Bom, talvez tudo isso seja verdade, mas você está gastando energia na direção errada, da forma errada. O segredo é balancear. Se você costuma gastar energia só com o seu trabalho, reveja os seus conceitos. Procure cuidar de algo que você realmente gosta. Eu gosto de atividade física. Se você não gosta de atividade física, procure algo que seja totalmente diferente do seu trabalho, que faça você se relacionar com outras tribos, com outras pessoas, com pessoas que pensam de forma diferente, que pensam de forma na qual você não está acostumado. Na hora de sair para almoçar, procure não sair para almoçar todos os dias com as mesmas pessoas. Procure aumentar o seu ciclo de relacionamentos. Procure conhecer pessoas diferentes, pessoas novas, ambientes diferentes. Viaje, conheça lugares diferentes, leia mais e não somente coisas relacionadas à sua área de atuação, ao seu negócio. Tudo isso vai contribuir para que você tenha mais saúde física e também mais saúde mental. Sem essas duas coisas, eu garanto para você que as coisas podem ficar muito mais difíceis. Inclusive, você pode perder a saúde física e ou a sua saúde mental. Se isso acontecer, você vai começar a entender claramente o que realmente faz a diferença em sua vida. Eu sou Sandro Alves e esse é o canal que eu construí para falar com vocês sobre negócios, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Em breve, eu volto com mais vídeos legais para você. Vídeos aplicáveis e úteis que você pode usar na sua vida pessoal ou nos seus negócios. Em breve, eu volto com mais sacadas para você. Até breve. Tchau, tchau. 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 Tchau.